Vivendo boa fase após a conquista do Campeonato Mato Grossense, o Cuiabá Esporte Clube começa com o pé direito no Brasileirão 2022. Na noite deste domingo, o Dourado venceu o Fortaleza na Arena Castelão e somou seus primeiros pontos na competição. Após uma cobrança de falta perigosa para o Cuiabá aos 7 minutos do primeiro tempo, o meio atacante Everton aproveita a sobra de bola e marca 1 a 0 para o Dourado. Depois do gol, o Fortaleza até tentou se recuperar, mas encontrou o adversário bem posicionado em campo, dificultando as chances do time. Já o Dourado se destacou nas bolas paradas, mas sem apresentar grande perigo ao tricolor cearense. Final de jogo, 1 a 0 para o Cuiabá, que soma 3 pontos na tabela do Brasileirão 2022 e está entre os 7 times que estrearam com vitória na competição. O Dourado volta a jogar nesta quarta-feira contra o Racing da Argentina pela segunda rodada da Copa Sul-Americana no estádio Presidente Perón em Buenos Aires. Já no sábado, às 8 da noite na Arena Pantanal, o Alviver de Cuiabá enfrentará o atual campeão carioca fluminense em partida válida pelo Campeonato Brasileiro. O Dourado volta a jogar nesta quarta-feira contra o Cuiabá.